E aí, gente! Tudo bom? Tudo bom! Vamos fazer o recebidos do mês aqui no último dia, se Deus quiser, eu vou conseguir postar hoje ainda. Meu senhor, que eu tô gravando hoje, dia 31, então tem que postar hoje, né, meu amor? Gente, eu recebi a caixinha do mês, o recebidos do mês do nosso parceiro, a loja Produz 25 de Março, que eu sou abandonada e tem um pelinho aqui, que eu tô sentindo que ele tá aqui, mas não sei, tirei aqui. E o que eu quero falar pra vocês, na verdade, antes é uma coisa, assim, muito especial. Gente, dia 25 de maio agora, eu fiz dois anos de canal no YouTube. Não comemorei, ano passado eu fiz bolo e tudo, não comemorei porque a vida tá meio doida. Mas, enfim, eu lembrei da data e não foi uma coisa que, né, que ficou, passou em branco pra mim aqui na minha cabeça. Cleidinha, que é a dona da loja Produz 25 de Março, ela não sabe disso. E essa caixinha dela chegou pra mim no dia 25. Gente, olha que especial. Isso eu quero falar pra vocês, pra que vocês, é... Primeiro, olha essa unha. Porque, né, quebrou. É isso aí, a vida. Deus usa a gente, às vezes, às vezes não, o tempo inteiro, como instrumento pra agir na vida de alguém, né? E eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que a gente reconhece esses trabalhos que Deus coloca, que designa pra gente, por meio da intuição. A intuição, pra mim, é quando Deus te chama pro serviço. E Cleidinha foi usada dessa vez, eu acho que ela nem sabe disso, e é legal quando a gente não sabe, né? Ela foi usada pra que Deus conversasse comigo um pouco mais intimamente. Enfim, tipo, uma conversa íntima entre eu e ele. E foi engraçado, e veio por ela. Cleidinha, todo mês que me manda a caixa, ela me manda com uma cartinha normal. Oi, isso tudo bem, aqui estão as coisas, blá blá blá. Ela sempre escreve alguma coisinha pra mim. Dessa vez, eu não sei porquê, ela fez diferente. Ela mandou uma... Ela não fez uma carta, nada assim, ela escrevendo. Ela simplesmente me mandou uma história. E eu não quero me emocionar, que chega a te orar, pelo amor de Deus nessa vida, chega a te orar. E o que eu achei incrível é que, gente, não tem como não ter sido usada, sabe? Eu quero muito ler pra vocês, antes de abrir a caixinha dela. É, foi uma cartinha grande, ó. Mas eu vou ler rapidinho. E foi muito legal, porque chegou no dia do aniversário do canal, ninguém sabia disso, ela não sabia disso. E eu sei que ela... Por isso que eu sei que ela foi usada, entendeu? Pra Deus me falar assim, olha, filha, eu sei que você tá aí, eu sei que o que dia é hoje, e eu quero que você saiba que eu tô com você. E aí, foi uma historinha que ela mandou que dizia que o nome era o seguinte, pequenas ações, grandes resultados. Gente, olha isso. Ai, Cleidinha, você me emocionou muito nesse dia. Eu nem disse nada pra você, mas porque eu queria dizer muito isso aqui, na frente de todo mundo. E aí, o texto diz o seguinte, Jamais subestime o poder de suas boas ações e gentilezas. Um dia, quando eu era calouro na escola, eu vi um garoto de minha sala caminhando para casa depois da aula. O seu nome era Kylie. Parecia que ele estava carregando todos os seus livros. E eu pensei, por que alguém iria levar pra casa todos os seus livros numa sexta-feira? Ele deve ser mesmo no CDF. O meu final de semana estava planejado, festas, um jogo de futebol com meus amigos sábado à tarde, então dei de ombros e segui o meu caminho. Conforme ia caminhando, vi um grupo de garotos correndo em direção a Kylie. Eles o atropelaram, arrancando todos os livros de seus braços e empurrando de forma que ele caiu no chão. Seus óculos voaram e eu os vi aterrissarem na grama a alguns metros de onde ele estava. Kylie ergueu o rosto e eu vi uma terrível tristeza em seus olhos. Meu coração penalizou-se. Corri até o colega enquanto ele engateava procurando por seus óculos. Pude ver uma lágrima em seus olhos enquanto eu lhe entregava os óculos. Disse, aqueles caras são os idiotas. Eles realmente deviam arrumar uma vida própria. Kylie olhou-me nos olhos e disse, Ei, obrigada. Havia um grande sorriso em sua face. Era um daqueles sorrisos que realmente mostram gratidão. Eu o ajudei a apanhar seus livros e perguntei onde ele morava. Por coincidência, ele morava perto da minha casa, mas não havíamos nos visto antes, porque ele frequentava uma escola particular. Perguntei se ele queria jogar futebol no sábado comigo e meus amigos. Ele disse que sim. Ficamos juntos por todo o final de semana e quanto mais eu conhecia Kylie, mais eu gostava dele. Meus amigos pensavam da mesma forma. Chegou a segunda-feira e lá estava Kylie com aquela quantidade imensa de livros outra vez. Eu parei e disse, Diabos rapaz, você vai ficar realmente musculoso carregando essa pilha de livros assim todos os dias. Ele simplesmente riu e me entregou metade dos livros. Nos quatro anos seguintes, Kylie e eu nos tornamos mais amigos, mais unidos. Quando estávamos nos formando, começamos a pensar em faculdade. Kylie decidiu ir para a Jordital e eu para a Duke. Eu sabia que seríamos sempre amigos, que a distância nunca seria um problema. Ele seria médico e eu ia tentar uma boa escola no time de futebol. Kylie era o orador oficial de nossa turma. Eu provocava o tempo todo sobre ele ser um CDF. Ele teve que preparar um discurso de formatura e eu estava super contente por não ser eu quem deveria subir no palanque e discursar. No dia da formatura, Kylie estava ótimo. Era um daqueles caras que realmente se encontram durante a escola. Estava mais encorpado e realmente tinha uma boa aparência, mesmo usando óculos. Ele saía com mais garotos do que eu e todas as meninas o adoravam. Às vezes eu até ficava com inveja. Hoje era um daqueles dias. Eu podia ver o quanto ele estava nervoso sobre o discurso. Então dele um tapinha nas costas e disse Ei garotão, você vai se sair bem. Ele olhou para mim com aquele olhar de gratidão, sorriu e disse Valeu. Quando ele subiu no oratório, limpou a garganta e começou o discurso. A formatura... Ai meu Deus... É uma época para agradecermos àqueles que nos ajudaram durante estes anos duros. Seus pais, professores, irmãos, talvez até um treinador, mas principalmente aos seus amigos. Eu estou aqui para lhes dizer que ser um amigo para alguém é o melhor presente que você pode lhes dar. Vou contar-lhes uma história. Eu olhei para o meu amigo sem conseguir acreditar enquanto ele contava a história sobre o primeiro dia em que nos conhecemos. Ele havia planejado se matar naquele final de semana. Contou a todos como havia esvaziado seu armário na escola para que sua mãe não tivesse que fazer isso depois que ele morresse. E estava levando todas as suas coisas para casa. Gente! Não vou conseguir. Ele olhou diretamente nos meus olhos e deu um pequeno sorriso. Felizmente, meu amigo me salvou de fazer algo inominável. Eu observava o nome na garganta de todos na plateia, enquanto aquele rapaz popular e bonito contava a todos sobre aquele seu momento de fraqueza. Vi sua mãe e seu pai olhando para mim e sorrindo com a mesma gratidão. Até aquele momento, eu jamais havia me dado conta da profundidade de sorriso que ele me deu naquele dia. Nunca subestime o poder de suas ações. Com um pequeno gesto, você pode mudar a vida de uma pessoa para melhor ou para pior. Deus nos coloca na vida dos outros para que tenhamos um impacto uns sobre o outro. De alguma forma. Entendeu? Entendeu? É isso. Porque eu não sou uma youtuber enorme, não tenho milhares de seguidores. Oh meu Deus, sou pequenininha. Eu acho muito especial o quanto o Cleide acredita em mim. Muito, muito legal. Acho legal também o quanto vocês que estão aqui acreditam em mim. Porque eu me sinto muito querida, mesmo tendo um canal pequeno, um Instagram pequeno. Eu me sinto muito querida, muito amada. Eu sinto tanto amor, que às vezes eu fico... Sério isso? O que está acontecendo? Mas é isso. Eu queria muito ler para vocês, porque é especial. E aconteceu. E Deus, de novo, falou comigo. E é muito incrível quando Ele fala comigo. Então, quando Deus te tocar de alguma forma, te intuir a você mandar alguma coisa. Ou falar alguma coisa para alguém. Ou você procurar alguém e faz isso. Você pode salvar alguém, tá? Aquela dia, nesse dia, você foi assim... Uh! Maravilhosa. Enfim, vamos abrir a caixinha linda e maravilhosa. Que ela sempre me manda. Ela é muito fofa. E dessa vez eu recebi dos temas. Ah, eu adoro isso. Eu adoro isso. Essas aqui são esponjinhas de maquiagem bem pequenininhas. O nome dessa aqui é Puffy. Elas são tipo... As Beauty Blenders, só que num tamanho bem pequenininho. Tudo que tem aqui, vende lá na loja dela, tá? Gente, vai lá comprar, por favor. Por favor, compara. Ela me mandou também esse batom. Que na verdade eu queixei pra ela esse batom. Ele é muito lindo. Ele é da Latica. Ele é o número 22 da Latica. Ele é lindo. Muito bonito mesmo. Amei, Cladinha. Esse glitter também foi um que eu pedi pra ela. Porque parece muito com glitter que eu comprei há anos atrás. Já tá acabando. É um glitter rosa. Incrívelzão. Ele é muito lindo. Glitter Pinesi. Acho que é tipo esses glitter que não tem marca, sabe? Parece muito com o que eu tinha. E aí quando eu vi na lojinha dela, eu falei... Ai, Cladinha, você tem que me mandar isso. Deixa eu dizer como é que é a minha relação com Cladinha. É assim. Ela fala, Isa, o que você quer esse mês? E eu falo... A nossa parceria é assim. E aí eu digo a ela alguns produtinhos que eu achei legal e tal. Que ela comprou novo. Mas ela não se aguenta, gente. Ela sempre me manda muita coisa. Mas... Ela é ótima. Inclusive tá tendo sorteio lá no Instagram dela, tá? Na loja Produz 25 de Março. Vai lá e participa do sorteio. Aqui, ó. É um glitter. Gente, olha isso. Gente, deixa eu falar uma coisa. Foca. Tá focando? Olha isso. E vou te falar... É muito barato esse glitter nela. Ai, ele é lindo. Amei! A outra coisa que ela mandou aqui também... Foi um batom da Playboy. Não é? Gente, sabe o que eu achei incrível? Tá cheio de glitter. Olha ele como é. Ele tem uma pedra. Eu já me... Eu já me... Ah! Não é batom! Não é batom! É delineador! Pedrinha! É delineador! Adorei! Ele é lindo. Ele tem uma pedrinha, ó. Ai, ele é maravilhoso. Amei, credinha! Amei! Um joelho que tem mais, um joelho que tem mais, um joelho que tem mais. Ela embala tanto. Que eu não consigo me abrir. Credinha muito... Muito... Cuidadosa. Muito fofinha. Ai, é um... Ó! Gente, que tom de blush lindo. Ui! É tipo um pêssego. Ai, aqui. Olha! Muito lindo esse tom. Muito, muito, muito lindo. Vou usar muito, com certeza. Esse é o B23 da Ruby Rose. Amei, credinha, essa cor. Muito, amei muito. É bem o tom de blush que eu gosto de usar. Ela me mandou pincel... Ai, eu, credinha, amo pincel. Você sabe já, né? Amo. O pincel da Macriona é maravilhoso. A Macriona tem pincéis de muito baratinho. São os melhores preços do mercado, na minha opinião. E qualidade também é muito bom. Ela me mandou um pincelzinho. Ó. Minha unha tá péssima, tá? Aceita. Me mandou também aqui alguma outra coisa que parece uma paleta. Olha! É contorno. Da Louis Ansi. É em pó? É tudo em pó. Gostei muito. Ai, eu vou testar muito isso aqui. Ó, o contorno da Louis Ansi. Amei, credinha. Amei! Ai, meu Deus. Tem biju. Bah, bah, bah. Adoro biju. Tem outro grandão aqui que eu não sei o que é também. É... Queridão, credinha. É uma ruta. Mentira. Não. Olha de perto isso aqui. Eu sou... Eu tô a maluca do trio agora. De bronze, blush e iluminador. E esse iluminador é interessante porque ele não tem brilho. Nossa, como será que fica sem brilho? Será que funciona? Credinha. Eu amei isso aqui muito. Muito! Tipo, muito! Olha, pode ser até uma sugestão pra quem não quer comprar o da Quindice Berenice, que eu tenho sugerido esses dias. As cores são praticamente iguais. Só que a diferença é que o iluminador da Quindice, ele brilha. Esse aqui não, é opaco. Ah, não tô. Tem mais uma coisa aqui que parece uma paletinha também. Gente... Eu tô me mijando! Tô quase sem sombrança. Credinha, você arrasou muito. Ela me mandou... Olha só um estojo. De sombras nudes. Olha que lindas! Você acertou muito, filha. Esse aqui é tipo um coringão na vida. Essa é da Luiz Ance também. Luiz Ance. Amei muito. Ai, maravilhosa! Tem um lápis aqui, que eu acho que deve ser tipo uma cor preta. Nossa, uma aqui é tipo um... Hum! Amei. Uma é tipo um cor de boca. Gente, eu amo! Eu amo muito! E do outro lado... Vou abrir tudo não pra poder... A gente não perder tempo. É preto! Gente, que coringa isso! Que coringa isso! Ainda tem um apontador aqui, ó. Ah, não, gente. Esse aqui vocês têm que ter. É da Ruby Rose também. É tipo um... Dois em um delineador de olhos e lábios. Gente, vocês precisam ter isso aqui. Vocês precisam ter isso aqui? Tá? Nem testei, mas é isso. Gente, olha o que ela me mandou. Cleide, como é que... De Cleide? Ai, meu Deus! Gente! 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 Que diferente! É um lado assim e outro assado. Cleide, o meu quarto inteiro é roxo. Não sei se você sabe disso. Eu amo roxo. Num grau, eu juro, gente. Essas pilastras aqui, ó. São todas roxas. Tudo o meu é roxo. Eu amo roxo. Ai, sua safada! Você acerta muito! E ela me mandou esses aqui também. Ai, meu Deus! É choque! Eu tô... A baluca da choca. Eu vou ver os dinamantes. Sabia? Ai, sua pele! Gente! Peraí! Olha isso! Gente! Aceita, Brasil! Olha que coisa... Ai, Cleidinha! Meu Deus! Como que você sabe? E me mandou uma pulseirinha em prata. Ai, Cleidinha! Eu amo! Eu amo! Gente! Eu encontrei Cleidinha pessoalmente em São Paulo, né? E aí a gente conversou algumas coisas assim sobre o que eu gostava e tal. Eu falei, Cleidinha, eu só uso prata. E aí agora ela tá me mandando tudo. Minhas redes... Minhas redes... E aí os sociais estão aqui na tela pra vocês me seguirem onde vocês quiserem. E é isso! Beijo e cuidadoso até o próximo vídeo! Tchau!